Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Multinerds, eu sou o Marcelo e eu tô aqui pra trazer o meu review de Beetlejuice, Beetlejuice ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, a continuação ali do filme de 88, o filme clássico de 88. Fui convidado, o pessoal da Warner convidou a gente aí pra assistir o filme na cabine, muito obrigado Warner. E nesse vídeo eu vou trazer um review, umas primeiras impressões, vai ser um vídeo um pouco mais rápido, até porque eu não vi o filme de 88 ainda, olha só, meu Deus, desculpa gente, eu ia fazer minha lição de casa, eu ia assistir o filme antes da cabine, mas não deu tempo. Aí eu pensei, pô, vou assistir mesmo assim porque eu consigo trazer uma opinião de quem não viu, né? E quem não viu o filme clássico, consegue ver esse de boa, consegue se divertir com esse? Acho que é uma opinião válida também, né? Então nesse vídeo eu vou trazer minhas primeiras impressões aí, logo depois da gente. Mas ó, fazendo um disclaimer, eu vou assistir o filme clássico, tá? Daqui a pouquinho eu vou assistir o filme, e aí quem sabe a gente traz um outro vídeo aqui, uma outra análise, talvez conversando com o Andres, batendo papo com mais alguém aqui, fazendo a comparação entre os filmes, mas ó, vamos lá. Resposta que talvez, a pergunta, né, que todo mundo se faça é, o filme funciona pra quem não viu o clássico? Eu preciso, Marcelo, eu preciso ver o clássico. Antes de achar esse, olha, eu vou dizer que não precisa, não precisa. E eu não tô dizendo pra não ver, tá? Veja, porque já me falaram que é muito bom, e eu creio que seja muito bom mesmo, mas eu digo assim, você precisa ter visto pra entender o filme, pra pegar a vibe do filme. Cara, aí eu acho que não, eu acho que não. Você vê um trailerzinho ali, entendeu, desse filme novo, você já vai, você já entra no clima, você já vai sabendo o que esperar, sabe? Porque, cara, é um filme completamente pirado, maluco e divertido. Cara, é um dos filmes mais divertidos, assim, que eu assisti nos últimos anos. Eu acho que, começando, ó, esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Só dando mais esse aviso também, mais um review mesmo, mais curto. Mas assim, falando um pouco da parte técnica, cara, que filme estiloso, né? É um filme do Tim Burton, cara, a gente sabe que o Tim Burton, ele tem o molho, ele tem aquele negócio, ele sabe fazer. As maluquices dele ali, que são sempre muito bem feitas, tá? Então, tipo assim, ele usa muito aqueles efeitos práticos, né? Ele usa muito uns bonecões ali, que você vê claramente, são os bonecões. Tem até um momento que tem, tem cenas que são de CGI, mas, cara, é um CGI muito caricato, né? Uma parada diferente, é uma parada que ele não tá tentando emular a realidade, ele não tá tentando fazer o negócio mais foda e tal. Ele não tá fazendo igual o diretor lá de The Flash, que meteu aquele monte de bonecão feio pra caralho lá. E depois falou que era estilo, ah, é artístico, é a minha escolha artística. A escolha artística é o caramba, é só feio mesmo, é só CGI mal feito mesmo, meu amigo. Assuma os seus B.O.s. Aqui não acontece isso, é tudo muito estiloso e muito bem feito, cara. Muito bem feito. Cara, falando de parte técnica, a gente não pode deixar de falar da trilha sonora, que é do Daniel Fumann, né? Óbvio que é a ser dele, o cara sabe fazer trilha sonora, ainda mais pra esse tipo de filme, né? Ele e o Tim Burton ali são uma dupla que você não pode separar, né? Que eles funcionam muito bem juntos. E eu acho que tem que falar também assim do elenco do filme, cara. Porque o elenco ele é bem selado, né? Bem recheado ali. E cara, todo mundo tá muito bem, dá pra ver que todo mundo tá se divertindo horrores gravando esse filme, sabe? Porque, cara, é isso, essa diversão que a gente sente assistindo o filme, você vê que os atores estavam sentindo ali nos bastidores também. Eu quero ver, não sei se já saiu, eu quero ver um vídeo só com erro de gravação, bastidores do Beetlejuice aí. Vixe, é a terceira vez que eu falo o nome dele no vídeo. Será que... Até agora... Até agora o Michael Keaton não chegou. Então... Então vamos continuar. Mas, cara, dá pra ver que todos os atores ali no set estavam se divertindo muito, se divertindo muito fazendo esse filme. E essa... Essa alegria, né? Essa diversão que eles estavam ali. Transparece, né? Pra gente... Cara, é isso. A gente sente muito isso. E é engraçado, né? Porque muitos dos personagens do filme... Muitos não, né? Mas acho que os dois protagonistas, vamos dizer assim, né? Que é a... Que é a Lydia Dietz, né? Que é vivida aí pela Winona Ryder. E a Steej, né? A filha dela, a Steej Teej. Que é a nossa querida Evandinha. A Jenna Ortega aí. São aqueles... Aquele tipo de personagem, né? Que é o gótico ali, né? Então elas são, né? São frias. São calmas. Mas, mano, até elas dá pra ver que elas estavam se divertindo muito, assim. Fazendo o filme. E olha, eu tenho que dizer. Não tinha como esse filme rolar sem... Eu não vou dizer nem que não tinha como, mas... Mano, era óbvio que esse filme tinha que ter a Jenna Ortega, né? Não tinha como esse filme não ter a Jenna Ortega. Não é nem só porque ela já tinha trabalhado com o Tim Burton lá no Vandinha. Mas, mano, ela é a gótica, entendeu? Ela é isso. Ela é a gótica ali de Hollywood. Entendeu? Aquele estereótipo ali. Então, mano, ela tinha que estar nesse filme. Não tinha como ela não estar nesse filme. E eu acho que ela tá muito bem ali, cara. Acho que tem umas cenas muito engraçadas ali. Com toda a parte do elenco. O Michael Keaton também. Tá bem legal. Acho que ele nem aparece tanto. Nem aparece tanto, assim. Tipo, com certeza as meninas aparecem mais. Mas quando ele aparece também, ele rouba a cena. Tem a Monica Bellucci que tem um papel um pouco menor. Mas, cara, ela tá... Ela aparece assim. Ela rouba a cena também. Ela tá muito foda. Mas pra mim, ó. Destaque do filme. Esse cara é foda. Não tem como. É o William Defoe, cara. O William Defoe, todo filme que esse cara faz, ele arrebenta. Ele arrebenta. Não tem como. E aqui ele tá fazendo um morto ali, né? No pós-vida ali. Que é como... Ele é um policial. Mas, na verdade, ele não é um policial. Ele é um ator fazendo um policial. E ele tem que manter o... Putz, eu esqueci o que ele... Eu esqueci a frase que ele fala o tempo todo. Manter a autenticidade. Tá ligado? Ele tem a frase de efeito lá. Mantenha a autenticidade do ator dele. E, cara, ele é um canastro, assim, muito bom, cara. O William Defoe é sensacional. Mas eu acho que, resumindo, cara, é isso, né? Como eu falei, eu acho que é um filme que... Alguém olhando de fora alguma cena recortada, sem contexto, pode falar... Nossa, que coisa tosca. Mas, mais uma vez, é um tosco que funciona 100%. 100% é um tosco do Tim Burton ali. Então, é super estiloso. Acho que dá um banho, assim, em muitos filmes, né? Hoje em dia, que tem muito CGI, né? Que tem que ter CGI, tem que ser perfeito, tem que ser tal. E, às vezes, é muito mal feito, né? E esse filme aqui, ele mostra, ele traz essa vibe que acho que... Talvez o Hollywood tenha perdido um pouco, né? Essa parada de você usar mesmo efeitos práticos. Vou usar os bonecão e saber usar. Saber usar. O Tim Burton sabe. Então, eu acho que é isso, cara. Filme divertidíssimo. Resumindo, é isso, beleza? Mais uma vez, eu coloco aqui o meu compromisso de assistir o filme clássico de 88. Vou assistir. Vou tentar trazer o Anders aqui, que ele já falou que gosta do filme clássico. Pra gente poder falar mais um pouquinho sobre o filme. Talvez discutir aí com spoilers também. Mas, cara, assim, eu acho que nem importa tanto em spoiler do filme. Tem muito isso, sabe? É um filme pra você sentar ali, se divertir, entendeu? É essa a vibe do filme. Entrar naquele mundo maluco ali do Tim Burton. E se divertir. Acabou. Fechou? Mas é isso, pessoal. Você já viu o filme clássico de 88? Você gosta? Comenta aí o que você acha. Você já viu o filme novo? Comenta aí o que você achou. Caso você não tenha visto ainda, né? Que esse vídeo vai sair antes. Comenta aí quais são as suas expectativas. Certo? E lembrando que esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube. Quanto para as principais plataformas de podcast. Estamos em todas elas. Se você estiver no YouTube, além de comentar. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se você estiver no Spotify. Deixe uma avaliação aí. Uma boa avaliação pra gente. Deixa cinco estrelinhas aí, se for possível. Tá? Que vai ajudar bastante. E fica sempre legal no nosso Instagram. Tem que ter vídeo novo. Novidades, notícias. Sorteio, tá? De vez em quando a gente tá fazendo. A gente tá colocando lá, beleza? Aliás, agradecer mais uma vez aí o pessoal da Warner. Eu ganhei um pin aqui, ó. Do Beetlejuice. Esqueci de mostrar, ó. Legal o pin. Inclusive, esses bichinhos que é o Bob, né? Do filme. Eles estavam lá. Não tirei foto com eles. Vacilei, não tirei foto com eles. Mas ele tava lá na cabine. E, cara, é isso. Foi bem legal a cabine também. Mas é isso, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.